Uma pequena mudança pode fazer muito. Quando você se depila, isso agride sua pele, criando uma pigmentação e manchas escuras nas axilas. E aí você desiste daquele vestido. A alternativa. Dove Dermoclarant é o único antitranspirante com um quarto de creme hidratante e calêndula que age na origem das manchas. Sua pele volta ao tom natural. Você diz adeus às manchas escuras e volta a usar aquele vestido. Que mudança, hein? Dove Dermoclarant. Clareia as manchas e recupera o tom natural das axilas.